Meninas, tudo bem com vocês? Meninos também, né gente? Espero que sim. Olha essa dica, tá? Ela é sempre sucesso. Aqui no Rio, agora tá na semana, né? Do segundo carnaval. Então, sempre tem uma saída. A tiarinha de bichinho, de gatinho, de oncinha, seja lá como for. Ela sempre foi uma opção muito querida. Teve agora em alta aquela que foi com plástico selado com paite, com pompomzinho, tudo dentro, né? E agora eu tô trazendo essa daqui, que agora vem bem inverno. E o inverno geralmente ele puxa muito pro animal, né? A print. E essa dica aqui eu achei super bacana e super válida. E também lucrativa, porque, ó, o preço da orelhinha tá super em conta. Eu peguei essa orelhinha aqui na pintando e olha o preço do parzinho. E a dica que eu vou tá dando agora pra vocês, eu fiz com o jeans, que eu confesso que fiquei apaixonada. Fiz o detalhe também do gravatinha tá diferente na costura, tá? E fiz com a fita preta, gente, que ficou até adulto. Dá pra poder vender também pras mamães e pras princesas, né? Então, vamos lá, porque essa dica aqui, ela é super fácil de fazer. É uma dica pra iniciantes, também é uma dica pra lacer aí já na estrada, né? Principalmente pra quem vai trabalhar em feira. Vamos lá, porque o assunto agora vai ficar sério, tá? Vamos aos materiais necessários pra estar fazendo esse arquinho. Eu confesso que eu tentei fazer essa orelhinha aqui no biquinho de pato, mas só se for de duas garras, que eu não tenho hoje no momento. Porque o outro, ele ficou muito retinho. Então, eu só fiz na tiarinha mesmo, porque aqui, ó, o encaixe fica perfeito. Então, ó, pra fazer essa tiarinha, eu vou precisar do parzinho. E dois lacinhos. E pra fazer o lacinho, eu vou usar a fita número 5. Aqui eu vou fazer o jeans, mas o completo pode ser o mesmo, tá? De 13 centímetros e meio. Então, serão dois pedaços. Fita número 2, pro acabamento, foi a mesma fita que eu encapei o arquinho, tá? Então, ó, não vamos ter mistério. Você vai fazer o mesmo processo que eu fizer nesse laço, você vai fazer naquele ali. Nós vamos dobrar ao meio. E a costura, tá? Vai ser dessa forma aqui, ó. Eu vou de dentro, tá? Pra ficar esse movimento que eu quero aqui, ó. Pro lacinho, na hora de colar, ficar sentado. Também tem esse acabamento que eu quero mostrar pra vocês. Ele ficar dessa forma aqui, nós vamos começar por dentro. Vamos dar seis pontinhos curtos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu entrei pela parte de dentro, vou sair pela parte de dentro, ó. Eu vou puxar, ali, ó. Viu? É ao contrário. Gravatinha, geralmente, nós fazemos o ponto ao contrário. Então, ó. Puxei. Agora, eu vou cortar essa linha. Liri, mas você não dá nó. Não. Não, porque aqui eu trabalho com a linha de pipa, tá? Então, agora, eu vou virar esse lado aqui, que seria o correto, tá? Eu vou passar uma gotinha de cola quente, ali. Aí, eu vou vir com a fita número dois. E vou dar uma volta. Ó. Ok. Agora, eu vou pegar o isqueiro, vou dar uma selada, passar mais um pouquinho de cola quente aqui, pra poder finalizar. Aqui, eu dou mais uma selada, pra fita ficar bem baixinha, tá? Agora, nós vamos fazer a outra ponta. Eu vou pegar aqui, tá? Essa é a parte de fora. Vou jogar aqui, pra trás. Passando aqui, meio centímetro. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, de dentro pra fora. E o ponto, eu começo nessa parte do pré-ponto aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu dar uma seladinha aqui, ó. Então, ó. Vou puxar. E vou voltar aqui por dentro. Ali. Também ficou dessa forma. Lili, mas qual é aquela dica do acabamento que você falou que ia dar? Essa daqui, ó. É a parte de baixo do laço. Tá vendo? Essa fita, ela tem que ficar pra baixo. Pra não ficar aparecendo o acabamento aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó. Eu vou ter que virar o lacinho nessa posição aqui, pros dois finalizarem pro mesmo lado. Tá, gente? Então, ó. Eu vou pegar aqui, vou segurar dessa forma. Passar um pouquinho de cola quente. Ali, ó. É o lado oposto. Vou dar uma voltinha. Ali, ó. Deixa eu cortar aqui agora. Vamos selar aqui, ó. Vou jogar aqui pra trás, ó. Tá? Ali, ó. Alá, eles vão ficar os dois pro mesmo lado, tá? Passar cola quente. E vou dar outra selada pra finalizar. Ok? Ó. Prontinho ali, ó. Tá? O acabamento ficou da parte certinha. Agora, nós vamos colocar os lacinhos nas orelhinhas pra adaptar no arquinho. Então, como que eu faço? Eu encaixo a orelhinha aqui, tá? Na posição que eu quero, pego aqui e coloco cola nos lugares que está mais alto aqui, tá? Ó. Esse lado aqui eu já passei. Deixo bem retinho aqui, tá, gente? Eu não deixo sobrando, não, ó. Vou passar também desse outro lado aqui, ó. Aqui, aqui e aqui na ponta. Ali. Ó. Adaptei. Tá lá. Prontinho pra encaixar. O mesmo que eu vou fazer aqui nesse outro. Vou colocar... Vou arrumar na posição que eu quero, na altura. Ali. E agora eu vou colocar a cola exatamente onde eu quero, ó. Ali. Coloquei desse lado. Agora eu vou colocar aqui do outro. Ó. 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 Agora eu vou colocar aqui do outro. Então, vamos lá, ó. Pronta. Prontinho. Ok. Ó. Já adaptei as duas orelhinhas. Tá vendo, gente? Ficam prontinhas. Agora nós vamos colocar no arquinho, tá? Pra colocar no arco, você vai ter que medir a altura que você deseja. Eu gosto de colocar na altura de 13 centímetros. Então, marcar com a caneta, ó. Pra vocês verem. Aqui é o 13. E aqui é o 13. Agora eu vou colocar cola quente dessa forma aqui, ó. O 13 ficou no meio, tá? E vou adaptar a orelhinha aqui. Vou segurar um pouco enquanto seca, ó. Eu boto bem no meio, gente. Pra cola não passar, não borrar, tá? Ali, ó. Vou segurar um pouco. Senti que secou um pouco. Aí eu já vou colocar do outro lado ali, ó. Ok. E vou colocar também aqui. E vou segurar um pouquinho também. Pra poder voltar. Então, ó. Começou a secar. Agora o que que nós vamos? Vamos adaptar, tá? A etiqueta, gente. E tá aqui mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. E que vocês vendam muito, gente. Mas acima de tudo. Que vocês resistam. Que vocês sonhem. Que vocês realizem. Que vocês acreditem. Acredite mesmo, de verdade. Que você é especial. E você é merecedora de tudo que Deus tem pra sua vida. Tome posse. Não aceite menos do que você merece. Do que você terá. A fé é capaz de mover montanhas. Um beijo. Fiquem com Deus. Que ele entre no seu lar. Que ele entre no seu coração. Que ele entre na sua vida. Pra fazer diferença. Não por ele te oferecer qualquer coisa. A não ser vida. Paz, amor, fé, esperança. Tudo que Deus tem pra te oferecer de melhor nessa vida. Porque o resto, a gente corre atrás. Paz, amor, fé, esperança. 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 Obrigado.